É que o cabelo é cortadinho, o perfume é importado Pulseira, dedeira e cordão de ouro, os pisante é invocado Fica aí pro baile curtindo a night, então aperta o alarme É que as abri a pisca e já é o cabelo, quando vem estaciona na nave Dialogando ou então só andando, mas é tudo descolado Até patricinha nas metes com a mãe, só pra estar do nosso lado Cola pro baile junto com as amigas, doida pra dançar no ferro Só tem um detalhe, o camarote é meu, e só sabe quem eu quero Porque hoje eu vim pro baile, e deixei a fiel em casa, tu sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada, sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada, é de segunda a segunda O nosso bonde não para, tu sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada, sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada Sabe como nós tá, tipo como, tipo rei Sabe como nós tá, tipo como, tipo rei Não precisa brigar, que tem pra todas vocês As piranha provaram, e pediu mais uma vez Tu sabe quem é, vou te dizer E tem pra �ir a fiel em casa, tipo rei Vou te dizer, é os reis da madrugada É de segunda a segunda, o nosso bonde não para De segunda a segunda, o nosso bonde não para Tu sabe quem é, vou te dizer, é os reis da madrugada Sabe quem é, vou te dizer, é os reis da madrugada É aos reis da madrugada, é nóis A CIDADE NO BRASIL